Quero-vos mostrar aqui uma funcionalidade nova no Photoshop que é incrível, vão conseguir fazer coisas fantásticas e mesmo que não dominem o Photoshop ou nunca tenham utilizado o Photoshop, vão conseguir transformar esta imagem naquilo que desejarem. Então, eu escolhi aqui uma imagem completamente ao acaso, da Scarlett Johansson, não é que ela precise de tratamento ou de ajustes na fotografia, mas com esta imagem eu vou-vos conseguir demonstrar aqui então o que é que nós podemos fazer. Então, eu vou clicar aqui na opção Filter, portanto, primeiro abri a imagem, arrastei para aqui uma imagem, depois vou à opção Filter e vou clicar em Liquify. E ao clicar em Liquify, vou ter aqui uma série de opções que vão permitir então realizar os ajustes. Então, a primeira coisa que notamos é que ao clicar no Liquify, ao passar o rato por cima aqui dos olhos, nariz, da boca, basta eu clicar e eu consigo, estão a ver, visualmente alterar o tamanho dos olhos. Estão a ver? Largura, altura, posso até mover, estão a ver, os olhos para a região que eu desejar. Vai ficar aqui um bocadinho estranho, não é? Se eu for aqui à parte superior posso aumentar aqui o tamanho da testa, mais alta ou mais baixa. O queixo, posso colocar a cara mais estreita, aqui para quem se sentir que a cara fica assim um bocadinho larga como a minha, podem colocar a cara um bocadinho mais estreita, fica mais elegante. O nariz, os lábios podem aumentar ou diminuir. Eu estou a fazê-lo aqui visualmente com rato, mas também posso ir ao lado direito e alterar os parâmetros. Estão a ver? Estou a alterar o olho esquerdo, posso alterar o olho direito, a altura dos olhos, posso alterar dos dois. Aqui o High Width, portanto a largura. High Tilt, ele também permite rodar, portanto eu estou a rodar aqui os olhos, portanto isto vai ficar aqui um bocadinho estranho. High Distance, portanto a distância entre os olhos, portanto ficar aqui mais afastados ou mais próximos. A largura do nariz, a altura, posso colocá-la a sorrir? Estão a ver? Coloquei a sorrir. Ou posso colocá-la triste? Ok? Estou aqui a ver em dois monitores, por isso é que estou aqui a espreitar para o lado. Ok? Com o ar mais triste, mais feliz. Alterar aqui os lábios, o inferior e o superior. Mouth Width, a largura. Enfim, todos estes parâmetros são muito facilmente alteráveis. Isto no Photoshop era bastante complexo de fazer manualmente. E portanto agora torna muito mais simples alterar todos estes parâmetros. Como vêem, torna todo o processo mais simples. Existem aqui mais algumas opções, por exemplo, mostrar uma grelha para ver como é que está a deformar as linhas normais, para ter essa perceção. Depois tenho aqui uma opção que mostra a foto original e a transformação que eu fiz. Posso aqui ver esta animação. E poderia cancelar para não aceitar as opções ou faria ok e aceitava as opções e portanto tive essa transformação. E agora posso fazer Ctrl-Z. Estou a usar o talho de Ctrl-Z para ver o antes e o depois. Naturalmente, claro que o antes está muito melhor que o depois, porque primeiro que isto foi um teste e porque esta foto já estaria provavelmente também tratada. Portanto, esta era a dica que eu vos queria deixar de abrir o vosso Photoshop. Podem usar uma versão gratuita durante 30 dias. Fazem-no no site da Adobe. Arrastam uma imagem que desejarem para dentro do fecheiro. Então vão ao menu File, Open e abrem um fecheiro. Depois, menu Filter, Liquify e brincam com essas opções. Mas qualquer um de vocês consegue fazer isto mesmo que não dê no Photoshop.